O RioInfo é o principal evento dedicado à tecnologia da informação, TI, realizado anualmente no estado do Rio de Janeiro e um dos principais do país, onde empresários, acadêmicos e profissionais buscam novas oportunidades de mercado e realizam negócios. Conhecido também como Salão da Inovação, acabou se tornando um espaço para a apresentação de novas ideias e troca de experiências. O estado do Piauí terá sua representação. Para isso, algumas empresas tiveram que passar por avaliações. Em Parnaíba, a seleção aconteceu na última sexta-feira, dia 23, com a participação de duas empresas. No ano passado, nós tivemos a possibilidade de indicar uma empresa representando o estado nessa etapa, a nível nacional, para concorrer com as empresas nacionais e representar o Brasil internacionalmente. Nós tivemos uma boa qualificação lá. Inclusive, aconteceram que a empresa que foi representando o estado firmou algumas parcerias. Infelizmente, não foi a empresa que foi destaque para representar o país. No entanto, esse ano, nós conseguimos algo inovador. Primeiro, inovador para o Sebrae, por ser um órgão que catalisa as informações e catalisa os segmentos no estado no intuito de fortalecer, de fazer com que eles se desenvolvam. E, assim como em Teresina, Parnaíba tem sido destaque e tem tido destaque na área de tecnologia da informação e comunicação com empresas que estão desenvolvendo produtos e serviços aqui inovadores. Grau de inovação, vantagens competitivas, retorno financeiro e qualidade da equipe foram alguns dos critérios que a empresa Selo saiu na frente. Bem, o propósito do projeto Selo é desenvolver uma ferramenta, essa ferramenta futuramente homologada pelo Ministério da Agricultura, onde vai dar para os produtores de produtos orgânicos a visão completa da cadeia produtiva quanto à qualidade daquele produto. E, ao final do processo, onde a inteligência do negócio vai dizer se o produto que foi produzido realmente tem qualidade dentro dos critérios definidos pelo Ministério da Agricultura para ser um produto orgânico, esse sistema, uma vez homologado pelo Ministério da Agricultura, vai gerar um selo que vai acompanhar o produto dando a qualidade e a certificação que o produto tem procedência quanto à sua cadeia produtiva. A empresa selecionada garantiu a participação no Rio Info com tudo pago, do dia 17 a 19 de setembro. Para Baluz, representante da empresa selecionada, no campo dos negócios é uma ótima oportunidade, pois o evento serve como vitrine. Para a gente é uma felicidade muito grande ter conquistado essa vaga, porque o Rio Info é uma vitrine, de fato, para onde vão estar várias empresas, cada empresa com seu projeto, e investidores em busca de bons negócios. E nós acreditamos que o projeto selo venha com uma boa proposta, uma vez que nós não temos, dentro do mercado nacional, produto similar. Então, é uma felicidade muito grande, enquanto representando a empresa M. Collins, levar para essa rodada de negócio essa nossa proposta. O que vai dar, quando nós retornarmos, com êxito ou não quanto a investimento, mas o fato de nós estarmos lá apresentando o produto, com certeza já vai trazer um valor agregado para o Piauí e principalmente para Parnaíba. Obrigado.